Sou a mulher bomba Vou puxar o pino E explodir essa porra toda Não vai sobrar ninguém Nenhum maldito pra contar a história Olhe bem para os seus amados Façam um sinal da cruz Podem largar as suas lanternas Elas já acabarão a luz Eu vou morrer Então você vai junto comigo Somos todos ligados Pelo cordão do nosso umbigo Agora cubram os seus olhos Pois lá vem uma jatada De dinamite, sangue e pus Não adianta me encher de dinheiro Ajoelhar e pedir perdão É até constrangedor Eu só espero que meus pais sintam orgulho de mim É o último beijo na boca É a última rapidinha E se não houvesse amanhã Não haveria camisinha Cantem comigo Cantem comigo Vamos celebrar nossa grande invenção A mais avançada A mais avançada Não me queira 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 Depois do fim do mundo só sobrarão as canções Enviadas pro espaço por rádio transmissões Depois do fim do mundo só sobrarão as canções Enviadas pro espaço por rádio transmissões Eu sou a mulher bomba